Júnior Costa, Banco Safra, vale a pena? Gente, o Banco Safra é muito bom. O Banco Safra é um outro patamar de banco. As taxas de juros do Banco Safra são beleza. O difícil do Safra é você conseguir abrir uma conta no Safra, porque o Safra inventou a GZero, que é a conta digital deles. E todas as pessoas que não conseguem, de alguma forma, ser aprovada no Safra, na conta corrente do Safra, eles mandam automaticamente para o AGZero, que para mim é uma porcaria de conta que é muito ruim, gente. A conta AGZero é uma porcaria de muito ruim. Mas se você conseguir, meu Deus, é muito boa. A conta do Safra é muito boa. Por quê? O cheque especial deles é diferenciado, a taxa que eles cobram é diferente do mercado. A taxa de empréstimo pessoal deles é diferente do mercado. É muito boa. A taxa do Safra, pessoal, está bem parecida com a taxa da Caixa Econômica Federal. Supimpa. Há uns três meses atrás eu fiz um vídeo, o pessoal do Banco Safra ofereceram um cartão plátino do Safra para mim. E eu não mostrei nenhum tipo de interesse. Eu estava meio chateado com eles, porque eu tinha tentado já, nos meses anteriores, abrir conta pelo menos umas três ou quatro vezes. Então, o que eu aconselho? Se você quer ter um produto do Safra, um cartão de crédito do Safra, você quer ter do Safra e não do AGZero, o que eu te aconselho? Tente abrir a conta corrente do Safra lá pelo site oficial do Banco Safra. Eu acredito que na primeira tentativa, 70% das pessoas vão ser reprovadas na conta. Você não tem perfil para ter conta no Safra. Por quê, pessoal? É um banco diferente. Ele não é um banco que você, qualquer pessoa abre conta e consegue ser aprovado na conta corrente. Se o Banco Safra fosse um smartphone, com certeza ele seria um iPhone. Ele está acima. Se bem que eu não vejo vantagem em iPhone, mas a maioria das pessoas veem. Então, tenta abrir a conta. Se você for aprovado, daqui a dois meses tenta de novo. Por quê? Você tentando abrir a conta e sendo reprovado, vai ficar lá os seus dados. Você vai começar a ser monitorado pelo sistema do Safra. De repente, pessoal, vai chegar uma época, um tempo em que você vai receber o convite do Safra lá no seu e-mail para você ser correntista e para você ter um cartão deles, igual aconteceu comigo. Só que como eu já estava chateado com a instituição, eu simplesmente não quis e deixei para lá. Pelo momento, não deixei. Deixei para lá. Mas é muito bom. Muito bom. Deixei para lá.